Nessa semana nós mostramos aqui um ciclista de 44 anos que foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos na cidade de Porto Lação. O Sr. Luiz recebeu alta do hospital e já está em casa com a família. O repórter Rodrigo Oliveira está com ele e juntos vamos conferir aqui na tela o que ele fala. Um senhor de 44 anos, o Sr. José Luiz, sofreu com esse grave acidente várias escoriações, mas graças a Deus o Sr. Luiz está se recuperando bem, está em casa, apesar das escoriações pelo corpo. O Sr. Luiz sofreu um grave acidente neste cruzamento na noite de segunda-feira e toda a repercussão a nível estadual, a nível de Brasil, chamou a atenção à preocupação com o trânsito de Pontes e Lacerda. E o Sr. José Luiz foi mais uma vítima deste trânsito violento aqui em nossa cidade. Nós fomos até a residência do Sr. José Luiz e nós conversamos com ele. O senhor naquele momento, o senhor estava vindo de onde? Eu estava vindo da casa de um colega meu, tinha que pegar uma roupa de serviço e vinha descendo para casa. E eu só no momento tinha ido lá buscar a roupa e vinha vindo. Sr. José Luiz, qual que é a função do senhor? O senhor trabalha de que aqui em Pontes e Lacerda? Eu sou pedreiro, eu trabalho de pedreiro por dia. No caso, o senhor é diarista, o senhor trabalha diarista, né? E agora, como é que fica a situação do senhor diante dessa situação agora? O senhor sofreu um acidente, não pode trabalhar no momento, né? Como é que fica a situação do senhor agora? Bom, dá meus pulos, né? Eu tenho meu menino que trabalha na Serra Negra, Ficou de vim para me ajudar, passou um dinheiro Tem meus irmãos também que me ajudam Tem minha mulher que é trabalhadeira também É isso Alguns dos condutores aí, dos veículos, da caminhonete Ou do outro veículo que passou por cima do senhor, na verdade, né? Alguém deles procurou o senhor até agora? Eu mesmo não procurou não, parece que procurou a minha mulher E eu nem conheço nenhum dos dois, dos condutores do veículo Eu não sei nem quem é No momento do acidente ali, bateu o senhor já não, praticamente, ficou desacordado? Não vi mais nada, já fiquei desacordado O senhor sabe que o senhor foi destaque aí a nível nacional Passou praticamente em todos os telejornais, né? Do Estado e do Brasil Eu estou falando aí, mas eu mesmo não sabia de nada Estava no hospital, né? O senhor praticamente nasceu de novo, né? Graças a Deus, né? Qual que é a idade do senhor? Tem 44 anos de idade O senhor Luiz, ele é morador aqui da rua Municipal Avenida Municipal, número 3101 Aqui no Bela Vista 3, tá? Você que quer ajudar o senhor Luiz Ele está passando por um momento difícil Ele não pode trabalhar no momento Você está vendo a situação dele agora Você pode vir pessoalmente aqui Na Avenida Municipal 3101 Aqui no Bela Vista 3 Aqui em Pontos Lacerda